Muito bem, então continuando aqui o nosso tour, aqui no módulo contas a pagar, vamos agora analisar as funcionalidades que estão aqui dentro dessa pasta contas a pagar, ok? Bom, primeiramente eu tenho aqui o cadastro status de parcela, certo? Bom, aqui o usuário vai poder cadastrar os status de parcela, tá? No caso ele vai poder cadastrar qual que é a situação, a descrição e o procedimento que deve ser realizado para este status de parcela, ok? O sistema ele já deve ter algumas informações pré-cadastradas, no caso alguns status de parcela padrão, tá? Por exemplo, se o usuário tentar inserir aqui um status de parcela 1, por exemplo, o sistema não vai permitir, vou informar aqui a descrição, ele fala que o código informado para a situação não pode ser cadastrado, tá? Ele não pode ser cadastrado, por quê? Porque esse status de parcela 01, ele é um status de parcela padrão, tá? Então ele já tem que ter esse status no banco de dados. Aqui no meu banco de dados eu ainda não tenho essa informação, tá? Mas quando você for implantar o sistema lá no seu cliente, essa informação já tem que estar cadastrada no banco de dados, ok? Eu tenho aqui também o cadastro do tipo de pagamento, aliás, voltando aqui no status da parcela, nós temos aqui um pequeno detalhe, que é o seguinte, que essa tabela, né, que esse status de parcela, essa janela, essa janela de status de parcela, ela também é utilizada lá no módulo contas a receber, ok? Então já vamos aqui analisar essa tabela aqui no DER, onde eu tenho aqui o nome da tabela é FIM ESTATUS PARCELA, ok? Aqui está, ela está aqui logo abaixo. Então aqui eu tenho um vínculo com a empresa, né, então o status de parcela, ele está vinculado a uma empresa, eu tenho a situação, a descrição e o procedimento, ok? Lembrando que essas informações de status de parcela, elas são inseridas no momento do cadastro da empresa, tá? Isso foi mostrado lá no módulo, sobre o módulo administrativo, que é o módulo de cadastro da empresa, ok? Bom, a próxima janela que nós temos aqui é a janela do tipo de pagamento, tá? Então aqui nós temos três tipos já cadastrados, que é o tipo 01, dinheiro, 2, cheque e o 3, cartão, ok? Essa tabela aqui não é utilizada lá pelo contas a pagar, nós temos a tabela FIM TIPO RECEBIMENTO, tá? Então ela é utilizada aqui somente no módulo contas a receber. E essa tabela, ela está localizada aqui no DER, está logo aqui, ó, FIM TIPO PAGAMENTO, tá? Ela está vinculada aqui, ela tem um vínculo com parcela pagamento, ok? E tem também um vínculo com a empresa, tá? Então tem um relacionamento aqui com a empresa, ok? Temos aqui o cadastro do lançamento a pagar, certo? Vamos aqui abrir, inserir, né? Abrir a tela onde o usuário vai inserir um novo lançamento a pagar, tá? Então aqui eu tenho os dados do lançamento a pagar, logo aqui acima, onde eu vou, é... O usuário, ele vai ter que informar o fornecedor, vai ter que informar também o documento de origem, o número do documento, ele informa aqui se esse pagamento é compartilhado ou não, a data do lançamento, o valor total, o valor a pagar, a quantidade de parcelas, o intervalo entre parcelas e qual a data do primeiro vencimento, ok? Os dados que estão... que serão utilizados, né? A tabela que seguirá armazenar essas informações aqui, no caso, é a FIM Lançamento PAGAR, ok? Aqui está. Essa tabela, ela tem lá um relacionamento com a FIM, documento, origem, e tem também um relacionamento aqui com fornecedor, tá? Aqui nós temos os outros atributos que nós vimos ali na janela, ok? Logo aqui abaixo, nós temos as parcelas, né? Que estão vinculadas a esse lançamento a pagar. Então, quando o usuário informar aqui o valor total, o valor a pagar, a quantidade de parcelas, o intervalo entre essas parcelas, o primeiro vencimento, o usuário, ele vai poder clicar aqui, ó, em gerar parcelas, tá? Aliás, antes, ele primeiro aqui, primeiramente, ele precisa informar aqui a qual conta caixa que essas parcelas estarão vinculadas, ok? Então, informando a conta caixa, ele clica aqui no botão gerar parcelas e o sistema vai gerar essas parcelas automaticamente, ok? Os dados dessas parcelas serão armazenados aqui na tabela FIM PARCELA PAGAR, ok? Então, aqui nós temos relacionamento com conta caixa, FIM LANÇAMENTO PAGAR e FIM ESTATUS PARCELA. Quando o sistema gera essas parcelas, ele automaticamente cria um status de parcela padrão, tá? No caso, como nós vimos ali anteriormente, ele vai utilizar o status de parcela 01, ok? Se nós abrirmos aqui a tabela FIM ESTATUS PARCELA, aqui está. Nós temos aqui o código 01, aliás, a situação 01, tá? Como aberto, tá? Então, ao gerar uma parcela, ele automaticamente vai gerar a parcela com esse status 01, que é o status, com o status aberto na situação aberto, ok? Bom, nós temos aqui uma outra aba onde o usuário vai informar as naturezas financeiras que estão vinculadas a esse lançamento a pagar, ok? E essas informações das naturezas financeiras serão armazenadas aqui na tabela FIM NATUREZA FINANCEIRA. Agora, vamos pesquisar aqui, ok? Ok, é FIM LANÇAMENTO PAGAR NATUREZA FINANCEIRA, tá? Ok, ela está logo aqui abaixo, então vocês podem perceber que essa tabela tem um relacionamento aqui com o lançamento a pagar, tá? Temos aqui também outros relacionamentos com o contábil lançamento, tá? O contábil lançamento detalhe e o ID da natureza financeira e também com a natureza financeira. Se nós acessarmos aqui os comentários, a tabela é para permitir que um lançamento a pagar possa ter várias naturezas financeiras e vários lançamentos contábeis a ela vinculadas, ok? Então é nessa tabela aqui que o sistema vai armazenar os dados informados aqui nesta aba pelo usuário, tá? Então você pode vincular várias naturezas financeiras a um único lançamento a pagar, ok? Bom, nós temos aqui uma outra tela, que é a tela de pagamento, tá? Nessa tela de pagamento, aqui eu não tenho nenhuma parcela gerada ainda, tá? Então ele não vai mostrar aqui para a gente nenhuma informação de parcelas, ok? Mas o sistema ele vai relacionar as parcelas, né? As parcelas que estão, no caso, em aberto, né? As parcelas que ainda não foram quitadas, tá? O usuário, ele vai poder selecionar essas parcelas, tá? E realizar o pagamento dessas parcelas, tá? Ele pode selecionar mais de uma parcela para poder realizar um pagamento único, tá? No caso, o sistema aqui ele vai abrir uma tela, tá? Para que o usuário informe os dados do cheque que será utilizado para realizar este pagamento, tá? Então, inicialmente ali, o sistema vai listar as parcelas, né? Que estão aqui na tabela fim, parcela pagar, tá? O usuário selecionando uma dessas parcelas, ao clicar duas vezes em uma dessas parcelas, vai abrir uma tela para que o usuário informe os dados de pagamento dessa parcela, tá? E essas informações vão ser armazenadas aqui nesta tabela, que é o fim parcela pagamento, tá? Onde nós temos aqui um relacionamento com fim parcela pagar, fim cheque emitido, tipo de pagamento e também a conta caixa. Lembrando que esse fim cheque emitido, ele é uma informação opcional, tá? Ele pode ser nulo, então caso seja utilizado uma outra forma de pagamento que não seja o cheque, ok? E temos aqui também as outras informações, que no caso é a data de pagamento, a taxa de juros, multa, o desconto, o valor pago e o histórico desse pagamento, ok? Lembrando também que para cada parcela pagar, eu posso ter vários pagamentos, tá? Então, não apenas um único pagamento. Então, para cada parcela que eu realizar aqui, aliás, para cada parcela a pagar, eu posso ter vários pagamentos vinculados a essa parcela, ok? E isso, no caso aqui eu não tenho nenhuma parcela cadastrada no banco, por isso aqui eu não vou poder mostrar essa tela no momento, mas nesse caso ele vai aparecer, vai mostrar todas as parcelas, aliás, todos os pagamentos de uma determinada parcela. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa tela aqui no código fonte, que eu tenho aqui no pacote financeiro cliente. Parcela, pagamento, grid, tá? Então ele vai abrir aqui essa tela. Na verdade, essa aqui é a tela que nós estávamos visualizando, tem que abrir aqui a tela de detalhe. Ok, aqui está. Então o sistema, ele vai abrir aqui essa tela, ele vai perguntar aqui o tipo da baixa, se é total ou parcial, vai solicitar o tipo de pagamento, a qual conta caixa esse pagamento vai estar vinculado, outras informações que nós já vimos ali na tabela, o histórico, e aqui os dados, esses dados serão armazenados aqui. Ok? Então para cada informação que for definida aqui pelo usuário, ele vai informando esses pagamentos aqui nessa lista aqui logo abaixo. E essas informações, como nós vimos aqui anteriormente, serão armazenadas aqui nessa tabela fim, parcela, pagamento. Ok? Bom, então essas são as funcionalidades que nós temos aqui presentes no módulo contas a pagar. No próximo vídeo nós iremos ver as funcionalidades do módulo contas a receber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.